Salve, salve a natureza! Hoje eu estou aqui na minha queridíssima poltroninha do decreto pra anunciar pra vocês, pessoal, a minha mais nova parceria. Tá aqui a Petúnia, que é a minha conselheira de marketing aqui, né? Olha só que legal o que a Álvaros Calçados me deu. Dá uma olhada nessa bota sensacional. Agora dá só uma olhada nessa daqui, meu. Altona, vermelhona, pra arrepiar nas gravações e também no meio do mato. A Álvaros é uma empresa que ela é dois aninhos mais velha do que o ser humano que vos fala aqui. Ela fica lá em Franca. Ela que vai estar me acompanhando aí, trazendo diversas curiosidades, vídeos, aventuras agora no canal. E eu vou abrir aqui a quarta caixa, perdão. Eu não quis abrir antes, eu falei, eu vou abrir no vídeo pra ter a surpresa. Não sei, vocês vão descobrir junto comigo, vocês vão descobrir antes de mim, aliás. Eu juro que eu não olhei, Petúnia tá de prova e olha que ela enxerga bem. Apesar de não ter o olho, né, meu amor? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Está aqui dentro. Vamos ver. Uau. Vocês já viram? É da hora? Eu tenho certeza que é. Cara, sensacional. Bota de biólogo mesmo, marronzona pra ir pro mato. Então aqui está. Mais uma bota com a minha cara, com o parceiro com a minha cara, Alba dos Calçados. Fiquem ligados aí com as novidades que vamos trazer juntos aqui pro canal do Bicho Paulistano. Em todas as redes sociais, siga no Instagram também, que tem bastante material novo lá. Certo? Então agora fique com aquele salve! A natureza, né, Petúnia? Muito bom! Ai, meu Deus, que coisa linda! É nossa modelo aqui! É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.